Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, sejam muito bem-vindos, já aproveita, já se inscreve no canal e curte o vídeo pra vocês não esquecerem, né, de curtir e fiquem aqui grudadinhos comigo. E lá no Instagram também, pra quem não me segue, é arroba lupradocunhaoficial com dois L's no final. Bom, pessoal, acho que não teria como eu dar sequência, né, aos meus vídeos aqui no canal sem ter esse papo com vocês. Muitas coisas aconteceram durante esse mês na minha vida. Eu acho que vocês sabem que aqui no canal é onde eu divido tudo com vocês, né? É onde eu realmente me sinto muito à vontade. O canal é meu hobby, minha paixão. E faz três anos que nós temos o canal e eu sou muito orgulhosa. E com o canal eu aprendi a ser uma mulher mais corajosa, mais forte, de ir atrás dos meus sonhos, sem ter medo do que as pessoas vão pensar ou achar. Então, e aqui eu divido com vocês tudo exatamente sobre a minha vida toda. É, o que eu testo, alguma coisa que eu faço. Então, assim, meu dia a dia, eu tô sempre aqui mostrando pra vocês, falo do que eu penso, a gente sempre tem aqueles bate-papo muito legal. Então, eu pensei muito se eu iria gravar algum vídeo sobre isso. Mas eu acho que precisamos sim, né, conversar um pouquinho. Eu vou, como aí no título, né, eu vou abrir meu coração aqui pra vocês. E só aqui no começo do vídeo já falando que tudo que eu vou falar aqui é de mim, sabe? Realmente aqui, né, pra conversar um pouquinho com vocês, pra vocês poderem entender. E principalmente entenderem o meu sumiço também, porque eu fiquei, acho que umas duas semanas sem vídeo nenhum aqui no canal, realmente porque eu não estava bem e aí eu não tava à vontade ainda de gravar. Mas o que tava meio que me apertando era, sabe, eu tinha que falar primeiro pra vocês entenderem o que tava acontecendo pra depois vir normal com os meus vídeos, do jeito que eu sempre tô aqui com vocês. Então, eu achei necessário colocar esse vídeo aqui pra vocês entenderem. Como tem aí também, né, na capa do vídeo, sim, meu casamento acabou, nós terminamos. E não é sobre, né, não vou focar isso aqui no canal, nesse vídeo, né, no canal, porque eu queria dividir isso com vocês. Eu não estou mais casada, meu casamento acabou, por inúmeros motivos, que eu acho que cabe, né, só os dois. Mas eu precisava dividir isso aqui com vocês, né, eu não podia vir aqui e colocar outro tipo, tipo, qualquer outro vídeo, pronto, vida que segue, e deixar vocês aí de qualquer jeito sem entender nada. Então, é isso, esse foi o meu motivo, né, os motivos do meu sumiço. Eu não tava bem, eu acho que todo término é muito doloroso, todo término é muito difícil, mas a vida que segue, eu acho que a gente tem que fazer escolhas na vida e saber fazer as escolhas da vida. Nem todas as escolhas são fáceis. Eu acho que pra fazer uma escolha já é muito difícil. E não tenho muito, sabe, o que falar, mas é uma coisa que vocês vão ver, né, nos próximos vídeos, que alguns vídeos ele tava aqui, então tudo assim, e não vai mais sair, então vocês iriam sentir essa falta, vocês iriam perceber. Então, é algo que eu já queria, né, contar e dividir aqui com vocês. Então, nessas últimas semanas, eu tava muito, assim, pensativa, sabe? Então, eu não tava com cabeça pra gravar ou soltar os vídeos aqui pra vocês normalmente. E lá no Instagram também. Então, eu fiquei umas duas semanas nem stories, às vezes eu mostrava alguma coisa ou outra lá pra vocês, mas aqui no canal, em todas as redes sociais, eu fiquei muito, tipo, quietinha mesmo. Eu queria estar naquele momento, eu queria vivenciar aquilo, sabe, sem dividir com ninguém, só as pessoas mais próximas, né, sabiam. Mas como eu falei pra vocês, não tinha como chegar aqui do nada, como se nada tivesse acontecido, né, e não contar nada, não compartilhar nada com vocês. Uma coisa que eu queria muito, né, compartilhar e deixar, né, aqui pra vocês, mas, gente, a gente tem que sempre tomar, como que eu posso falar, escolhas pensadas, tudo. Só que assim, gente, se ame, sabe, se cuide. Nós mulheres somos tão incríveis, sabe, tão realmente forte. Então, a única coisa que eu tenho, não sei se você tá passando por alguma coisa difícil, algo doloroso, mas eu quero te dizer que você é muito forte, e você é muito corajosa também, então não desista dos seus sonhos, do que você gosta, eu acho que isso é o essencial pra todo mundo. Ser feliz, eu acho que é a maior... Dádiva, dádiva, não sei nem se é a palavra assim que fala direito, mas é a maior coisa do mundo, eu acho. Então, nos momentos mais difíceis, se apegue, faça oração, peça pra Deus cuidar, te proteger. E foi exatamente nesses, né, nesses últimos dias que aconteceram muitas coisas, foi isso que tem me ajudado bastante, eu me apegar a Deus, fazer minhas orações, e saber que Deus está com a gente em todos os momentos, nos momentos alegres, nos momentos tristes, nos momentos de angústia, e não é porque você tá em um momento de angústia que Deus não tá com você, pelo contrário, você não sabe o que Deus tem pra sua vida, então, apenas entregue e deixe nas mãos dele, e não questione, não questione porque Deus é muito maravilhoso. Então, esse vídeo vai ser bem curtinho assim, mas como pra deixar essa palavra assim, sabe, pra vocês, que vocês são fortes demais, eu acho que a gente não pode se deixar cair, e mesmo que você caia, se você cair, ele se levante, seja forte, sabe, eu acho que a gente tem essa força dentro da gente, que eu acho que em algum momento difícil, em algum momento de dor, a gente acha que tudo acabou, que não tem mais nada assim, sabe, e não é assim, eu acho que é exatamente o contrário, sabe, eu acho que nós somos muito fortes, e eu acho que a gente é realmente incríveis assim, sabe, mas nós seres humanos, nós temos uma pequena falha, de achar, de questionar, né, sempre questionar Deus de algumas coisas, e a gente tem que aprender a não questionar Deus, deixar Ele simplesmente agir, nas nossas vidas, queria também compartilhar com vocês, que eu tô com vários planos, várias, né, vai ter muita coisa nova aqui no canal, eu tô muito feliz, vocês, mais como ninguém também me conhecem, sabem do que eu gosto, então, né, eu escolhi estar aqui no meu cantinho, no estúdio, pra gravar esse vídeo pra vocês, lembrando que apenas esse vídeo, é só, né, pra conversar mesmo com vocês, fazer esse meio que desabafo, e realmente, não vir aqui do nada, como, né, se nada tivesse acontecido pra vocês, mas eu tô bem, queria falar isso pra vocês, tá tudo certo, e aguardem, aguardem, né, que os próximos vídeos também, estão maravilhosos, e eu queria agradecer, a todos vocês por estarem aqui, quem tá aqui, desde o comecinho lá, né, três anos aqui, quem é novo também, seja muito bem-vindos, é, eu sempre falo pra vocês, que o canal foi a melhor coisa, que aconteceu na minha vida, porque foi, é algo que eu amo muito, então, é isso, eu tô muito, né, muito tranquila, dizer assim, e mais uma vez, queria agradecer o carinho de todo mundo, e a todos que estão aqui comigo, um grande beijo da Lu, e a gente se vê aqui nos próximos vídeos, tchau, tchau!